Quem canta, seus males espantam e quem sorriu. Deu a pandemia ali, todo mundo entristeceu, o mundo tá precisando dar risada e a gente sente isso nas pessoas. E daí a gente vem com essas caras de tontas, as pessoas já estão risadas, ficam contentes com nós, entendeu? Foi com esse intuito que o Nova Mutum recebeu o primeiro festival de humor realizado no auditório da faculdade Famutum. O evento recebeu nomes de peso do humor. Levanta a pessoa por favor, entra aí. Só pra ver a nossa. Solta a barriga agora. Toma, salta, palma, amor. Já desfaz, né? Pilha é de Santa Catarina e faz sucesso nas redes sociais. Ele é literalmente um nome de peso no primeiro Sorria Nova Mutum. Hoje estamos aqui no Sorria Mutum, a cidade é maravilhosa do agro, né? E estamos aí fazendo um show, levar alegria pra esse pessoal lá de Santa Catarina direto pra cá, né? O Pilha aproveitou a nossa equipe e contou um pouco de como começou a sua vida no humor. Primeiro foi a minha mulher que ela me largou, né? Daí eu comecei a contar a história minha de como o cara sofre, né? Aí o segundo culpado é o Tchoy Obepe, né? Que eles que estão hoje no humor, no show do stand-up aí por causa do Tchoy Obepe que me incentivaram a dar essa caminhada aí, contar umas piadas e coisas da risada, né? No palco também se apresentaram os paranaenses Pedro Ximinha e Desidério, conhecidos por seus quadros de humor no YouTube, como o Jornal Covidal. O dólar está subindo para baixo. Inflação e desemprego têm aumento negativo. E a credibilidade do nosso jornal continua desmelhorando. Jornal... Estou encantado do Novo Mutum. É uma cidade maravilhosa, né? Desidério. Eu gostei demais. Eu foi a primeira vez que andei de avião também, passei uns nervoso, mas é muito bom. Quem acompanha vocês pelas redes sociais observou que vocês estavam se dirigindo para o Novo Mutum e acabaram entrando numa estrada de chão. Ah, o Tchoy e o Bepe vieram com essas folhas de mandar o GPS? Jogou lá numa estrada de chão e um pó danado, né Desidério? Eu nunca comi tanto pó na vida, meu Deus do céu. Porque a gente pegou um carrinho sem ar-condicionado, né? Janela aberta, aquele troço, mas eu sei, um tijolo do nariz. O Desidério quis economizar e deu nem sair, ó. O Tchoy e o Bepe já são de casa. O agradecimento faz parte do primeiro festival que deve ter outras edições. Nova Mutum, obrigado de coração. A turma veio mais uma vez. Aqui também é nossa casa, a gente se sente muita vontade. Turma é a da acolhedora. E nós, cada vez que viemos para Nova Mutum, viemos como a cidade está bonita, crescendo. E estamos contentes de estar aqui, né? Tchoy, um monte de amigo também. Obrigado, viu, pela oportunidade. Esse é o primeiro de muitos que virão. Querido, nós ficamos emocionados, rapaz, com a aceitação do público. Nós estamos até conversando aqui de pensar no próximo. Caio, o meu netinho, quando eu quero trocar umas figurinhas, qual que é os produtos que tu está usando? Ele quer dar uma... Obrigado, obrigado. 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 Tchau.